Marlon, as equipes com o melhor ranking, jogando como visitantes na primeira fase. Boa jogada do Gasolina, jogou para a área, Arthur Gomes de cabeça, manda por cima. Neneno tentou ajeitar com o peito, a bola parou ali na poça e já recupera a batida do Dino de fora da área para a defesa do goleiro Rafael Cabral. É que foi atingido no rosto ali pelo Ira Nilson, a arbitragem deixou seguir. Corre na área, aparece lá o Diego, dominou, vai bater dali, Leozinho no travessão. Grande diferença de orçamento do Souza para o Cruzeiro. Dineno na frente, Matheus Pereira, Arthur Gomes emendou, dali, Bruno Fuso faz a defesa. Você que não é torcedor de nenhum deles, vai estar acompanhando esse confronto de um time de pequeno orçamento para um time de orçamento melhor. Agora o Machado perdeu e o Diego tenta entrar na área, tenta bater dali, Rafael Cabral. Ira Nilson passou no meio de dois, tentava o passe o Ebert, Leozinho de cabeça. Marlon tenta afastar, ficou perto do juiz, a batida de fora, Rafael Cabral mais uma vez. Que deixa só três na barreira. Posicionado Michel Lima, já autorizado pela arbitragem, vai para a bola, para bater com o pé direito, passa pela barreira, não passa pelo Rafael Cabral. A barreira fora da área, o árbitro vai autorizar. Arthur Gomes, vem para a batida de pé direito, passa perto do gol. E no lado do Cruzeiro, Fábio Júnior, é hora de se trancar na defesa para segurar o 0x0, ser pragmático, ou se mandar à frente como o time grande que é. Vamos ver primeiro essa jogada da equipe do Souza no cruzamento para a área, a bola passa na boca do gol, está viva, bateu por ali, para o gol! Gol! GOOOOOOOL! A casquinha na bola do Aruá, e depois a jogada na esquerda, o drible, o cruzamento do Everton, o Danilo Bala brigou por ela, achou a posição para acertar com o pé esquerdo na bola, e mandar a bola para o gol. A bola passou na boca do gol, se ofereceu para o Danilo Bala. Gente, existe o lado psicológico também, você acaba tomando um gol desse, aí você quer acelerar o jogo, você acaba precipitando alguns lances, aí o erro pode acontecer, as possibilidades de erro é maior, realmente é complicado, Rogério, vai Rogério. Está aí o Danilo Bala, o autor do gol, bate de longe, GOOOOOOOL! Brasil, para eliminar um time enorme como o Cruzeiro, Danilo Bala, o herói do jogo, ajeitou, mandou dali mesmo, onde essa bola entrou, ainda bateu no travessão antes de morrer dentro do gol. Brasil, para eliminar um time enorme como o Cruzeiro. Brasil, para eliminar um time enorme como o Cruzeiro.